Música Muito bom dia, começa mais um POD Doutor aqui pelo SBT e nessa manhã nós vamos tratar de um assunto muito relevante que são as custas judiciais. Quando você precisa da justiça, isso tem um custo. E para tratar desse assunto, eu convidei dois advogados renomados aqui de São José do Rio Preto que é o Doutor Flávio Marques e o Doutor Juliano. Muito bom dia aos doutores. Bom dia, bom dia. Tudo bem, doutor? Prazer em estar aqui com vocês. Olha, é uma honra recebê-los aqui porque a gente sabe que vida de advogado é corrida, é difícil e os senhores estão aí dando esse tempo para a gente esclarecer a população. Sem dúvida. Flávio, a justiça não é gratuita, é isso? Exatamente. No Brasil existe um estigma de que haveria uma gratuidade para todos e que todos teriam acesso à justiça de forma facilitada, mas não é isso que acontece. Todos os tribunais das esferas da justiça, da trabalhista, da justiça federal, a justiça estadual comum, elas têm suas tabelas de custas e para o cidadão ter acesso, salvo em situações de exceção, ele precisa pagar essas custas. E essas custas já foram mais baratas, não é, doutor Juliano? É, realmente hoje... Já custaram menos, não é? Já custaram menos. O cidadão hoje precisa pensar duas vezes para poder pletear, para poder postular algum processo na justiça. Quer queira trabalhista, ou a estadual, ou a federal, as custas hoje são demasiadamente, digamos, absurdas. E a ordem dos advogados nesse sentido, que a gente vai tratar depois, quanto que é esse absurdo de cada custa? E como a OAB vê essa questão, Flávio Marques, o doutor que é conselheiro da OAB São Paulo? É, a OAB São Paulo, ela se preocupa com essa questão, mesmo porque todos somos advogados, militantes na OAB, e eles estão preocupados realmente com essa questão das custas, porque entendem que ela vai contra aquele princípio de acesso à justiça. As custas, em algumas situações, tem estados aí que são até mais proibitivas, e a OAB sempre está fazendo promoções junto aos tribunais, junto ao CNJ, para que essa situação mude. Você vê um exemplo, no estado de São Paulo, existe um projeto de lei, o Tribunal de Justiça está instigando a LESP, a Assembleia Legislativa, para aumentar o valor das custas, porque atualmente, custas iniciais, é 1% do valor da causa. Eles querem que aumente para 1,5%. Tem um projeto correndo na LESP, e a OAB é totalmente contra esse projeto, está fazendo moções junto à Assembleia Legislativa, para que essa proposta não passe. Então, a OAB, sim, é preocupada com essa situação. Eu digo isso, eu digo a OAB, Flávio e Juliano, por conta de uma questão, que, às vezes, as custas acabam se tornando mais caras do que o próprio advogado consegue receber daquele processo, num contrato, porque você vê, 1% para entrar com uma ação. Justiça Estadual, São Paulo, vamos falar dessa. Depois nós vamos falar da Trabalhista e da Federal, que me parece ser a mais justa. Na Justiça Federal, as custas são bem mais amenas, pelo que me recordo aqui. Mas, na Justiça Estadual, 1% para o cidadão ingressar com a ação do valor da causa. Isso. Que eu já acho o seguinte, que diferença tem um processo para se cobrar um cheque, por exemplo, de R$ 20 mil e um cheque de R$ 200 mil? Para a Justiça, o que isso muda em termos de trabalho? A sentença vai ser diferente? Os procedimentos são diferentes ou são os mesmos? Ou seja, não vejo tanta lógica em percentual de custas sobre o valor da causa. Porque imagino eu, doutor Flávio e doutor Juliano, que para, não se falando de juizado especial, falando-se da Justiça comum, das varas cíveis, para executar um cheque de R$ 20 mil, R$ 200 mil ou R$ 2 milhões de reais, ou um contrato, o trabalho é o mesmo. Sem dúvida. Como você bem disse, a estrutura do judiciário, a máquina para ser movimentada, ela se movimenta da mesma forma, seja uma ação gratuita, seja uma ação de R$ 10 mil, de R$ 1 mil e de R$ 200 mil. E, realmente, ela acaba, como eu disse, se tornando proibitiva, porque, conforme o valor da causa, você é obrigado a recolher aquele 1% e, às vezes, você tem um direito, mas você não tem a liquidez para pagar as custas. Até porque está sendo prejudicado e está querendo receber. E aí, isso aí acaba se tornando uma entrave. É lógico que existem as situações de gratuidade de Justiça, mas nós vamos falar disso também, mas está ficando cada vez mais difícil obter essa gratuidade. E quando o juiz nega uma gratuidade, por exemplo, que você alega lá com uma declaração de que... Não, não estou falando de empresa, vamos falar, porque a empresa é mais difícil a gratuidade, embora se consiga, com raras exceções. Mas uma pessoa física, doutor Juliano, era mais fácil. E quando se nega, aí você tem que agravar essa decisão. E aí, aquilo que poderia ser uma coisa mais tranquila, ter um curso normal, acaba por trazendo mais atividades jurídicas ou judiciais naquele processo, tal como decidiu um agravo, um recurso para a instância superior, enfim. Como é que o doutor vê isso? Eu vou pegar um gancho naquilo que você acabou de falar aí, da gratuidade da Justiça. A princípio, a Justiça do Juizado Especial é gratuito. A princípio. Hora que ingressa. Até o juiz proletar a sentença. Depois, não. Acabou a gratuidade. Você vai ingressar com o recurso, você tem que recolher as custas, normal. Então, aquela impressão que você tem. Ah, eu vou entrar com uma ação do Juizado Especial para não pagar as custas. Até porque o valor comporta. Exato. Então, eu vou escapar, eu não vou recolher. É mero engodo, porque proletou a sentença, o perdedor vai recorrer, óbvio. Ele tem que recolher as devidas custas. Então, não é gratuidade, não. Então, entendi, e pegando um gancho aí, ele pode ingressar no Juizado Especial desacompanhado de advogado. Até a sentença. Aí, depois, na hora de fazer um recurso ou outra parte, contratar um advogado, a coisa começa a complicar. Aí que eu acho que a OAB deveria, porque a OAB é muito boa para cuidar da questão da ética do advogado, de pautar, fiscalizar o advogado e assim que, já fazendo uma crítica. Mas quando, na defesa da atividade do advogado, essas questões de se permitir que se tenha acesso à justiça desacompanhado de um advogado, torna-se depois uma armadilha para o contribuinte. A OAB sempre foi contra essa questão dos juizados, do desacompanhamento de advogados. Ela está brigando sempre. Inclusive, agora, está lutando também para que uma legislação mude com relação até à mediação, conciliação, que sempre tenha a presença do advogado. Porque o advogado é o técnico, ele é a pessoa que tem capacidade para poder postular, tem o conhecimento jurídico. E a pessoa chega lá desacompanhada, a gente sabe como é que funciona o serviço público. Geralmente, os pedidos não são bem feitos. Ficam, assim, ações que acabam não sendo bem esclarecidas e o jurisdicionado acaba sendo prejudicado. Agora, com um acompanhamento técnico, seria diferente. E nessa luta da OAB, que foi importante, doutor Flávio, trazer essa questão, porque eu acho que muitos advogados têm a sensação de que são desacompanhados. Não, pelo contrário. Mas essa luta tem sido o quê? Tem sido, inclusive, junto ao CNJ. Temos vitórias? Temos, já houve algumas modificações no nosso estatuto e tem uma proposta agora de modificação no estatuto, de inserir um inciso, como eu disse para você, de que o advogado seja conferido ao advogado participar de todos os tipos de procedimentos que estiverem, que forem ser pleiteados no judiciário. Independente se juizado, se trabalhista. A OAB está lutando por isso e tem um projeto forte lá na Câmara Federal que tem grande chance de ser aprovado. Então, ao contrário, às vezes as pessoas pensam que a OAB, mas realmente, nesse ponto, a gente tem que fazer justiça e ela está pleiteando para que o advogado tenha acesso. O Flávio, fugindo um pouquinho do assunto que são as custas judiciais, a gente vê uma ordem dos advogados, as pessoas vêm, não, as pessoas, de um modo geral, vêem muito a ordem dos advogados federal, aquela que está lá em Brasília, que entra com o pedido de impeachment, que faz algumas coisas assim, que muitos concordam, outros discordam, uma atuação mais política, vamos dizer, que não é o caso das seccionais estaduais. Essa, sim, está pautada mais na questão do exercício da advocacia. Mas essas pautas parece que não são publicadas, você não vê essa pergunta. Há realmente um problema de comunicação, mas por que tem essa diferença? Porque na OAB Federal não é o advogado que elege a diretoria e o presidente, lá é um colegiado. Nas seccionais, você vota, você que elege o presidente, a diretoria e o conselho. Os advogados que elegem... No Conselho Federal... As subsessões e as seccionais. No Conselho Federal, quem elege são os conselheiros federais eleitos pelos estados. Então, não é uma eleição direta. Olha que incoerência, porque a OAB defende sempre a democracia, eleições, mas nos seus próprios quadros mantém até hoje uma eleição indireta no Conselho Federal. E acaba acontecendo essas situações. Doutor Juliano, se perguntar aos advogados se ele se sente representado pela OAB Federal, eu acho que 90% vão dizer que não. Com certeza, como bem disse o doutor Flávio. Se você se sente representado pela ordem dos advogados, você como advogado federal, eu penso que 90% vão dizer que não me sinto representado pela OAB Federal. Embora não seja o nosso tema aqui hoje. Não é o tema, não é o tema. Mas a gente fala isso porque... Um complemento que o doutor Flávio disse, é inadmissível a OAB, que pregou a liberdade... A democracia, o voto direto. A democracia, o voto direto, e não elegeram o seu próprio quadro. Federal, né? Federal, que é o que tem o âmbito nacional no noticiário, que é o que a gente mais acompanha. E como você bem disse. A gente não acompanha tanto o que acontece na OAB São Paulo, onde o doutor Flávio é conselheiro. E a federal é muito política. Eu acredito que ela seja mais política do que, propriamente, agasalhar os direitos do advogado. Diferentemente de São Paulo. Que aí é agasalha. Não, aqui sim. Aqui nós estamos bem representados. Finalmente estamos bem representados. E só destacando aqui a figura do doutor Flávio Marques, que foi presidente da Ordem dos Advogados da 22ª Subseção. Que período, doutor, está? Faz tempo já, 2004 a 2006. 2004 a 2006. Isso. Foi um mandato. Foi um mandato. Fui vice antes do doutor Paulo Nímberg e depois presidente. Então, na verdade, fiquei dois mandatos lá. Tá. Doutor Juliano, participou da Ordem aqui? Eu fui secretário da Ordem, fui presidente da Casa do Advogado e fui membro da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil Rio Preto, por três gestões. Então, você que está em casa, veja que o assunto, falando de custos judiciais, já entramos para o assunto da advocacia, da atuação da OAB, porque eu sei que muita gente chega para mim em churrasco. Eu falo, cadê a OAB que não faz nada? Cadê a OAB que está vendo o que está acontecendo e fica omissa? Eu falo, gente, é a OAB Federal que está nesse quadro que você está reclamando aí. Mas a gente vai ter que chamar o intervalo e você que está em casa, continue com a gente que a gente volta num minuto só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Eu vou, eu falo agora, eu vou. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Pensei do que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha história é uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Primeiro eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então, vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversas... Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Mi, nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho, ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e o assunto são custas judiciais. Se você pensa que você é pagador de impostos, que já paga no imposto de renda, na fonte, aí quando você pega seu dinheiro já com imposto de renda e vai na farmácia, na padaria, no mercado, numa loja de veículos, para adquirir aquele produto, paga mais o seu imposto. Então, você já paga quando recebe, paga quando consome e quando precisa do poder público, paga também. O doutor Flávio dizia que é 1% para entrar com a ação no valor da causa no estado de São Paulo. O cidadão entrou com a ação, teve uma sentença. Tem o direito de... Sentença não se discute, sentença se recorre. Não é esse o direito? Sim, sim. Aí, para recorrer, tem que pagar. Tem que pagar e aí aumenta muito. 4% do valor da condenação ou quando não houver condenação, né? Que às vezes não... 4%. Isso, não envolve valores. É 4% do valor da causa atualizado. Já pagou 1%? Vai pagar mais quanto. Mais 4%. Isso. E quando acaba o processo? Quando acaba o processo, se precisar executar aquela sentença na fase final, mais 1% na extinção da execução. Se não pagar esse 1% final, vai para o cadinho. Vai. E nesse projeto que eu disse para você, das aumento de custas judiciárias, a proposta que está correndo na Assembleia, tem um projeto, porque o cumprimento de sentença que hoje é gratuito. Então, o que é cumprimento? A pessoa ganha uma ação e, nos próprios autos dessa ação, ela executa aquela sentença. Essa execução da sentença é gratuita. No projeto que o Tribunal de Justiça quer, propôs lá na Alesp, eles querem que também incida 1% do valor do cumprimento de sentença. Doutor Flávio, eu vou aproveitar esse seu conhecimento jurídico e do Juliano, quem decide isso? É o próprio Tribunal de Justiça ou passa por uma legislação na Assembleia de São Paulo? Todas as custas dependem de uma legislação. No âmbito federal, uma legislação federal, que aí são as câmaras federais, o Congresso, e nos estados, quem aprova a custa é a Assembleia Legislativa. E nós temos uma lei, então, essa questão de 1%, 4%, tem uma lei estadual que é de 2003. Tudo feito por deputados. Isso, ela vem sendo reformada, feita por deputados. E já foi menos, né, o doutor Lizinho? Já foi menos. Antigamente era 1%, 2% para fazer o recurso. Aí passou a ser 4% para fazer o recurso. E eu me recordo que nessa ocasião, o processo criminal não tinha custas. Não tinha. E aí foi inserido. Exatamente. E aí eu vou tocar num assunto que a gente volta para falar de mais custas. Quando a pessoa está representada por um advogado constituído, que somos três advogados aqui, o que acontece com o argumento para se negar essas custas, porque vai para o juiz decidir, ali fala o promotor de justiça, ou fala o advogado da parte contrária, impugnando lá a gratuidade, talvez, ele não faz jus à justiça gratuita, está constituído por advogado particular. Doutor, isso agride o exercício da advocacia, porque não é porque o cidadão contratou um advogado, sabe lá como que é esse contrato, se é a de êxito, se parcelou em 20 vezes, que jeito que foi feito esse contrato, para isso servir de argumento, para que seja negado a justiça gratuita. Você veja, aqui em Rio Preto, por exemplo, onde nós temos defensoria, defensoria pública é o órgão estatal que foi criado para promover a justiça aos necessitados, quer dizer, aqueles que não têm condição de pagar custas. Certo. Mas eles não têm estrutura para atender toda a população. Existe convênio com a AB, tudo bem, mas nem todos têm esse conhecimento ou têm acesso. Então, muitos preferem, mesmo porque é muita burocracia. Muitos preferem o advogado. O advogado. E o que acontece? Mesmo sempre tem condições. Mesmo sempre tem condições. Porque a gente sabe que tem advogados que trabalham com o êxito da demanda. O que é o êxito? Ele faz um contrato de honorários com o seu cliente de receber, se houver sucesso na ação, um percentual. Que é permitido. Permitido. E ele está assumindo um risco. Se não houver sucesso, ele não vai receber nada. E há essa presunção equivocada agora de que se a parte constituiu um advogado particular é porque ele pode pagar as custas. Pode pagar as custas. Doutor. Embora o Código de Processo Civil vigente, agora não recordo qual é o artigo, ele é taxativo dizer que a parte contratando um advogado particular não quer dizer que ele não tenha condições financeiras. Exatamente. Agora, isso tem sido usado... É o Código que deixou um pouco mais claro agora. A lei diz que isso não é uma condição para que seja negado o acesso. Mas que a população fique ciente sobre as custas judiciais, não é porque ele é pobre que ele vai pleitear e vai ser deferido, não. Pode não ser deferido. Os juízes hoje, eles estão criteriosos, eles estão analíticos do pedido, exigindo que se comprove, porque antes bastava uma declaração. Não tem condições de arcar com as custas judiciais, patati, patatá, e o juiz acolhia, acabou. Hoje não tem mais isso, não. O juiz está exigindo da parte do autor da ação ou do réu, que ele vai ter que gastar com custas, as últimas três declarações de imposto de renda, cópia da fatura do cartão de crédito, extrato bancário, quer dizer, olerite, como você disse, está quebrando o sigilo bancário e fiscal. Para se conseguir uma justiça gratuita. Exatamente, absurdo. E às vezes solicita da esposa, pessoa que não está nem participando do processo, para passar, para ver se aquela entidade familiar tem condições. Então, olha o absurdo que nós chegamos. Doutor, uma pergunta agora para os dois. Já aconteceu, sem citar nome, obviamente, de o doutor ter um cliente que não foi concedido à justiça gratuita, diante de uma necessidade de se fazer um recurso contra uma sentença que ela, por alguma razão, você não admitiu, aquela sentença, e o cliente não conseguiu pagar as custas? Sim, comigo já aconteceu. Comigo também várias vezes. E quero dizer que comigo também já aconteceu. E olha que não é engraçado, não tem graça isso. E antigamente não tinha um escape de pagar o final? Tem até hoje, está na lei estadual. Mas não consegue. E o diferimento das custas ao final. Só que isso, aí puseram a coisa, a critério do juiz. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o juiz não difere para o final pagamento e obsta o acesso da pessoa ao justiça, ao justiciário. Porque, muitas vezes, você percebe que eles não concedem esse diferimento para o final. Então, e está na lei, deveria ser deferido, porque, pelo menos, havendo esse deferimento para pagar no final, você, pelo menos, tem lá a sua satisfação de um recurso pelo Tribunal de Justiça. A própria lei 1060, barra 50, prevê isso. O pagamento no final. Mas, raramente, como falou o doutor Flávio... E isso tem obstruído... Com certeza. ...a justiça. De 2015 para cá, isso ficou pior, porque com a mudança do novo Código Civil. E uma coisa que eu quero destacar é o seguinte. Eu fico revoltado com essa questão, mas isso me revolta, doutor. Uma empresa que dificilmente consegue as custas. Ela emitiu uma nota fiscal. Ela vendeu com 30, 60, 90 dias a duplicata. O comprador não pagou. O imposto gerado, estadual, municipal, federal, a empresa tem que pagar. Independentemente se ela vai receber aquela fatura ou não. Exatamente. Aí, ela... Porque o Estado não devolve. Peraí, eu vendi, mas não recebi. Eu vou pagar o imposto disso? O Estado não quer saber. Ele quer receber. Aí, não recebe, não recebe. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu não posso ir lá e brigar com o cara, sair no tapa com ele. Tomar um bem dele. Tomar um bem dele na marra. Não posso, porque aí eu cometo crime. Só tem uma alternativa a fazer. Procurar o judiciário. Aí vai no judiciário. Já pagou 18% de CMS. Já pagou 3%, 4% de PIS e COFIS sobre o faturamento. Aí tem que gastar 1% de custos. IPI. E pagou IPI, no caso da indústria, bem lembrado, doutor Juliano. Aí eu tenho que pagar 1% das custas, 4% para recorrer, 1% nas custas finais. Isso. Ou seja, cadê a justiça pública? Cadê o poder público desse país que só tributa, tributa, tributa e não acolhe o brasileiro que está necessitado mesmo a empresa? Porque aonde gera o emprego nesse país? É na empresa. E existe também as discrepâncias, porque às vezes o sujeito tem uma ação de 6 mil reais para propor no Estado de São Paulo, 1% daria 60 reais. Só que existe um mínimo. Ah, que é? Então tem que recolher... 159. Agora foi para 171 e pouco. 171. Se ele fizesse a mesma ação no Estado de Goiás, ele vai recolher quase mil e poucos reais. Que é pior que São Paulo. Pior que São Paulo. Não, e veja bem, a advocacia pode ser exercida por dose qualquer... E para você tem que fazer um curso de custas em cada Estado de Goiás. Exatamente. Então, eu sou defensor de que haja uma redução drástica dessas custas, que se retire esse percentual, porque para se processar um cheque de 100 ou um contrato de 100 mil, de 10 mil ou de 2 milhões, os atos judiciais são os mesmos. Exatamente. E ainda falando toda essa questão que a empresa ou o cidadão já perdeu aquilo quando ele vai na justiça. E aí tem que pagar. E veja na justiça do trabalho, que geralmente as custas são gratuitas para o empregado. Na justiça do trabalho agora. Para o empregador, 2% do valor da causa ou da condenação, e se ele quiser recolher, ele tem que fazer um depósito recursal, depositar numa conta judicial um valor substancial. Nós temos aqui 12.296. De depósito recursal. De depósito na primeira instância. Para poder e recurso. Para a primeira e na segunda instância. E ir para as Campinas, o nosso caso aqui em São Paulo. E 24.592,76 para ir para o TST em Brasília. Fica proibitivo. E se ele quiser uma ação para anular tudo isso, que é uma ação recisória, tem que pagar os 24 mil reais. Tem que fazer os depósitos também. Então, veja bem, tem que ser artista para viver nisso. Agora, eu espero que o novo governo, que assumiu o governo de São Paulo, que parece-me que vem com uma proposta de redução de impostos, porque é um país que se desenvolve, crescimento está relacionado, desenvolvimento econômico com redução de impostos. E se mostrar mais eficiente com aquilo que arrecada. Porque, é óbvio, quando você reduz o imposto, o dinheiro circula mais e as pessoas acabam pagando mais impostos pelo volume de movimentação e gera emprego. Exatamente. Senhores, foi muito bacana. Juliano, fale aí mais alguma consideração, porque o nosso tempo está acabando, é uma pena. Eu acho que a Assembleia deveria, os deputados estaduais, deveriam criar um projeto, elaborar um projeto, igual é o furto do veículo, o IPVA. O veículo deu perca total, ou foi furtado, ou roubado, o motorista, o proprietário, ele consegue reaver aquele imposto que ele pagou. O IPVA que ele pagou, ele recebe de volta. Assim deveria ser com as empresas. Quando não recebe. Quando não recebe. Doutor Fábio. Eu agradeço aqui a participação, vou até falar para o seu público aí, que é um excelente programa que você tem aqui. E estamos à disposição aí para falar mais dessas questões aí jurídicas, questões da defesa do contribuinte, que você defende muito bem. Tá certo, muito obrigado a você que está em casa. A caneca é um presente do programa, tá? Portanto, os senhores foram presenteados com a caneca. E você que está em casa, continue com a gente no próximo sábado e continue no SBT. E até sábado que vem.